Salve família da Batalha da Aldeia, eu sou seu brother Paradise e vamos agora pra mais um Top 5 Batalhas da Semana Então mano, se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like Se não é aqui no canal ainda, já se inscreve no canal da Batalha da Aldeia e vamos pra dentro Começando o nosso Top, vamos de Alvarenga vs Nicolas Valde E vamos curtir nossa posição de número 5 Ah, mano, pode ir pra EBDA, hoje deram a chance de ser que fudeu porque eu vou ter que te matar Sabe por que aqui na disciplina, é foda que sempre foda o local, o pessoal não muda suas rimas É sempre clichê, você não sabe atacar, você é muito fraco então vou ter que esculachar Olha a cara desse mano moleque, tu parece um João Bobo que tá tentando aqui fazer um rap Então moleque, rap, lança sério, eu faço bagulho agora, mostrando que sempre é o critério Então moleque é no caminho, o foda que ele é cofre da susha e o talento dele é bombadinho Continua assim, que tu é vacilão, e hoje eu tô puto, você é um cuzão Sabe por que sempre o amarelão pode sair com o rabo entre as pernas, porque aqui tu não é titio cão Se eu não sei fazer ataque como um grande MC, eu te pergunto avarenga, então o que sobe é pra ti Porque sinceramente, te matou na proposta, não sabe fazer ataque, não sabe fazer resposta Galera, nossa posição de número 4 fica na batalha de Leuzinho vs Gabriel A gente vai falar de índio, agora sou eu que te ensino, cê vai ver a revolta de um índio galdino Aê, demorou moleque, agora volta, você te tomou minha terra e eu te tomo de volta Demorou irmão, mano agora eu faço, quer falar de índio, mas você é cabaço Demorou irmão, não desmerece fi, se não fosse os índios, você nem tava aqui Então, fica perto mano na moral, você é um português escovarde que nem Portugal Aê, agora cê deu brecha, no caso eu tenho rima e punchline, nada de arco e flecha Você não representa uma arexa, demorou irmão, agora cê deu brecha Eu tenho arco e flecha não, eu tenho só minha rima, pode vim com bala e também canhão Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, aê Falou de índio, você viu Seu talento mais difícil de achar, meu mano, que o pau Brasil Sacou? Mas fica meu barão então Bagulho é doido, na moral eu falo que tu é vacilão Eu não sou um soldado fraco da guerra Deixa eu te explicar, porque agora cê se ferra Sabe por que meu rap tem nobreza Eu sou o que parece mais fraco e te mato com a surpresa, sacou? Mano na moral é sim Eu sou seu bom quando cê não espera nada de mim Sacou meu mano, porque eu gosto de surpreender Sinceramente hoje cê vai se render Aê meu mano, só um só caminho É índio, Gabriel, ganha leozinho Agora, a nossa terceira posição fica com o Nicolas Walter vs Gabriel Gabriel e o Nicolas Walter marcando três vezes, hein mano? Vamos ver Eu vou interagir, mentira, tá ligado meu? Mano, não a pele, rápido vai sair das familiares Levando teu corpo pro IML Olha como eu faço meu mano Se liga que eu mando aqui na trajetória Não tenho a audácia de dizer que vai sair com a vitória Vou sair com a vitória, entendeu, ó vacilão? Falou de família, mano, eu vou explicar nessa sessão Já que é pra falar de família, entendeu, seu vacilão? Alô, mãe, porra, eu fui campeão Tá ligado, pode pá Tua mãe não atendeu porque tu ligou a cobrar Aí meu mano, tá ligado, pode crer Liguei pra tua mãe Aí mano Gabriel, matei o Gabriel sem querer Pode pá, eu liguei a cobrar Mas a rua te comprou e você não tinha uma rima pra pagar Sabe, meu mano, que nem se vai se compangar Se tenta comigo, eu tô vendo que vai ser a lavou Agora, nossa medalha de prata Lia versus Gabriel Mano, Gabriel, tá demais Vamos ver esse doce Ah, você é teu, teu Gabriel Mas eu te peço tanto que hoje Tua casa nem vai ser no céu Até porque, mano, eu arranco tua carteira Tu vai pro inferno e o diabo vai até tirar férias Falou, mano, aí de férias Sabe por que, meu mano, meu rap é até artéria Você falou de céu, aqui no improvisado Mas a terra é um inferno, meu parceiro E eu já tô habituado É, a terra é um inferno sim, o meu parceiro E pra você ver como você é o demônio de janeiro É janeiro Mas só que aqui você anda olhando pra trás Já que aqui é o inferno, então Show satanás Não, mano, não é show satanás Sabe que eu faço rap aqui com a paz Sabe por que, meu mano, eu sou coerente Claro que a terra é um inferno ou o diabo na minha frente Aqui o inferno e o diabo tá na sua frente Já que eu sou diabo, abaixa aí e senta lá no meu tridente Pra você falar sem idiota Você tá ligado que eu chego aqui e doer motivo de ser a copa Calma, não é o mando na moral Não é tridente, se fodeu Esse é o julgamento final Só que eu sou fita nessa parada Que quem te é o caralho, mano Manda uma rima, mas elaborada Esse é o julgamento final Mas só que aqui agora você vai passar mal Sabe por que a linha chega aqui e você logo se ferra Julgamento se ferra E tu se ferra pro resto de vida na terra Aqui da terra O bagulho é doido, cê falhou aqui nessa guerra Sabe por que, meu mano, eu vou falar Volta pro Rio de Janeiro mesmo Venho pra São Paulo pra gaguejar Mano, sabe por que que eu tô gaguejando? É porque uma chance eu tô te dando Pra você ver como eu sou foda na improvisada Eu sou tão foda que minha língua quer tá uma poetizada Aê mano, na moral, aqui sou incisivo Você me deu uma chance e é só disso que eu preciso E família O grande campeão da semana Fica na batalha de Mota Contra Gabriel Mano Sim, não, Gabriel Parabéns, mano, parabéns Vamos ver esse doce É clichê, fala Mota com moto Ou seu pateta Só que mata esse bosta Aqui é minha meta Sacou, meu mano Eu faço minha rima Porque meu rap é zica E vicia mais que metam Vetamina Sacou A vida mais de mão Sabe que eu chego agora Fazendo rap com coração Aê sacou Eu ganho essa final Porque esse gordo aqui pra mim É só um boçal Sacou, meu mano Você não vai ganhar de mim Eu chego na batalha Eu coloco o seu fim Sabe por que, mano Você não sai ileso É foda ter que batalhar Contra um MC de peso Sacou, meu mano Seja mais uma pergunta pra ti Mota, porque você copiou O cabelo da Lili Essa aqui é a Lili De você eu tenho dó Já que é droga Você fica lelé de tanto Baforá, loló Não posso sempre sobrar Na disciplina Nossa, não que na fé também tá mina É, fé também tá rima Posso pra você, meu truco Que eu vou chegar E nessa vida, mano Então agora eu vou adxavar Eu sou gordo A rima é verdadeira Gordo com droga Tem cocaí na geladeira? Não sei Mas eu tenho que ver chegar E a rima é muito louca Agora pra constar Eu só ganho adxavar Você, meu truco Você, meu truco Eu sempre mostrando De rap, então agora eu vou logo improvisando E a rima agora logo vem sozinha Você fala do meu peso Mas não tem peso nas linhas Na linguagem do rap Eu sou fluente Não tem coca na geladeira Mas tem rima na minha mente Aí, meu mano Você arrumou briga Você falou que minha rima é mais caída Do que sua barriga Sabe por quê? Você é obeso Mano, minha rima Tá mais em alta que seu peso Falou de escopo Ela é improvisada Você só fala bosta Porque eu estou em escola privada Então chega no sapatinho Meio rato de bueiro Prazer Eu sou chumbinho Aí, mano Improvisado Você fala de privada Sua mente tá em cárcere privado Sacou? Meu mano Aqui você é funheiro Fala isso Porque é gordo E não cabe no banheiro Não cabe no banheiro Agora eu chego insano Porque a sua rima Hoje que vai pelo cano Eu sei que agora vem É na improvisada Você só representa o clube Se for caixa acoplada Não, mano Não é caixa acoplada Porque eu faço a rima Aqui mais elaborada Eu vou entender Meu mano Assim que eu faço Galera vai pra trás O moto precisa de espaço Decide de espaço Essa é uma parte Sinta sua bunda Você para em Marte Eu sei que agora E ganho seu espaço Nessa improvisação Pede na minha batalha E depois fica brutão Aí, mano Eu tô no ringue Eu paro em Marte E represento até o Marte Lutern King Sou campeão, mano Hoje ninguém me parou Mas agora o meu verso é sincero Marte Lutern King Reforma o cozinho Mas prazer sou Marte inteiro Agora a mão Então família Esse foi o top 5 de hoje Se você não me conhece Eu sou o Paradise Se você quer saber mais Sobre o meu trabalho Primeiro link aí na inscrição Meu canal Vai lá, mano Tem várias coisas sobre rap Nossa, tem muito conteúdo de rap E se você ainda não conhece O canal Sucessos da Net Que fez a escolha do top Mano Segundo link na inscrição Vai lá e se inscreve Se você curte Compilação foda E se você tá chegando no canal Agora por esse vídeo Se inscreve aí no canal Da Batalha da Aldeia Mano Só tem Batalha Pode Então família Olha só Deixa aí embaixo aí, mano Se você gostou do top Beleza? Eu li o comentário Do primeiro vídeo todo Tô tentando ser mais dinâmico Porque vocês são muito foda E ó Um salve pra todo mundo aí Ótima semana, hein? Que venham mais rimas tops Eu fui!